O terror dos modinhas Desde pequeno eu já tava gastando canela Na quebra dos campinhos de terra Quem não tinha o sonho de ser jogador de futebol Era nosso divertimento lá na favela Juntava todo mundo da quebra Não importava se tava chovendo ou tava sol Impressionava a tamanha coletividade Não importava qual era a idade Jogava os pivete onde o tuco chuzão Vários ali já nasceu com a habilidade Só que faltou foi a oportunidade Pra melhorar de vida e viver em boa condição Vários ali tivessem a tal oportunidade Talvez não estaria atrás das grazes Porque talento eu vi de perto e a quebra tem de montão Sei que é difícil ser morador de favela e viver a sonha Porque tempo passa e a gente acha que nosso sonho nós não conquiste Mas tem que sempre manter sua fé e não deixar de acreditar Porque tenho certeza que o final dessa história não pode ser triste Desde pequeno o de branco a dificuldade Já nasceu com a habilidade Na esperança de um dia a vitória chegar Só que faltou mesmo foi a oportunidade Chegar desse lado da cidade Que os menorzinhos da quebra tá tudo louco pra dibrar Desde pequeno eu já tava gastando canela Na quebra dos campinhos de terra Quem não tinha o sonho de ser jogador de futebol Era nosso divertimento lá na favela Juntava todo mundo da quebra Não importava se tava chovendo ou tava sol Impressionava a tamanha coletividade Não importava qual era a idade Jogava os pivete onde o tuco chuzão Vários ali já nasceu com a habilidade Só que faltou foi a oportunidade Pra melhorar de vida e viver em boa condição Vários ali tivessem a tal oportunidade Talvez não estaria atrás das grazes Porque talento eu vi de perto e a quebra tem de montão Sei que é difícil cê ser morador de favela e viver a sonhar Porque tempo passa e a gente acha que nosso sonho nós não conquiste Mas tem que sempre manter sua fé e não deixar de acreditar Porque tenho certeza que o final dessa história não pode ser triste Desde pequeno de branco a dificuldade Já nasceu com a habilidade Na esperança de um dia a vitória chegar Só que faltou mesmo foi a oportunidade Chega desse lado da cidade Que os menorzinhos da quebra tá tudo louco pra dibrar Desde pequeno de branco a dificuldade Já nasceu com a habilidade Na esperança de um dia a vitória chegar Só que faltou mesmo foi a oportunidade Chega desse lado da cidade Que os menorzinhos da quebra tá tudo louco pra dibrar Que os menorzinhos da quebra tá tudo louco pra dibrar É o MC Lemon na voz, essa vai estourar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas